E aí meus loucões e louconas desse Brasil, tudo bem com vocês? A gente acordou todo mundo aqui juntinho, até o Gael tá cobertinho. O Gael foi o primeiro que acordou, aí ele me acordou e te acordou. Nossa, falando um monte, ficava... E agora tá quieto, né? Aí dá uns gritos. Acordou todo mundo e agora tá quietinho, né seu malandro? Olha lá. Bom dia senhorita. Bom dia senhorita. Bom dia Gael. Dê um bom dia aí pra vocês. E bom dia vocês de casa, como vocês estão? Como tá essa segunda-feira aí, comenta aí. Foi boa, foi ruim? Depois de um longo diário de viagem, segundo na praça... Nossa. Vorteu para as atividades de São Paulo. Olha, hoje tem salão de novo. Que bom seja aí comigo. Olha que dia bonito hoje, hein? Seu azul, 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 azul escaldante. Que é o que é a programação de hoje, hein mamãe? É, fala a programação de hoje. Hoje o papai aqui tem só uma reuniãozinha agora pra fechar um projeto que eu vou lançar logo mais. Além da família figurina da estrada que tá vindo aí. Tô trabalhando nisso aí há uns meses. Fechou uns detalhes hoje pra poder anunciar o quanto antes. E aí, ele quer atenção, quer atenção. Voltei, voltei, voltei. 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 Olha como ele para. Para na hora, né seu manha. Seu zé da manha. Papai, vamos gravar um vídeo na rua. Papai, vamos sair pra almoçar. Eu quero você falando essas coisas pra mim. Olha, recheada de baba. Babou tudo na minha mão. Vou me trocar, gente. Olha quando eu coloco o pano, ele para. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. A segunda-feira do Gael vai ser recheada de... Peito. Pronto. Olha, segura forte a mão da zoia. Não vai sair daqui, mamãe. Esse leite é meu. Vai segurar de novo. Esse leite é meu. Você tá aí também. É, não, quando tá mamando ele gosta de ficar quietinho. Quando a Azul fica falando, ele para de mamar. Ele gosta que a Azul fique quieta. Se a Azul começa a falar, ele fica puto. Olha lá. Ele tá puto que eu tô falando lá dele. Vou me trocar. E partiu reunião. Bora, 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 bora. Bora, moçada, bora, moçada. Já abre esse banco aí pra mim. Vamos embora, vamos embora. Fala que é bom. E aí, meu parça, beleza? Tudo bem? Tudo bom com você. E aí, tu estão? Fala, meu chapa aí, meus convidados. Bora pra segundona de reunião. De novo. Minha tristeza de segunda-feira entrar nessa lata velha. Vamos mandar pelucir no rock o seu carro. Eu achei... Olha. O carro do Kevão parado essa semana que a gente tava em Foz, não ia ligar por causa da bateria. Eu também pensei, mano. Mas eu fui lá e eu liguei. Aí ele ligou, mano. Eu fiquei mó feliz. Porque ele geralmente ia acabar bateria. A felicidade do Kevão é o carro ligar. Você perdeu uma viagem foda, hein, mano. O que você ficou fazendo em São Paulo? Bebendo, né? É, porque... Eu bebo em dia. Torrando todo o salário em bebida. Quero ver se vai ter dinheiro pra gastar em Los Angeles. Se o Kevão tá gastando tudo em São Paulo, não vai poder gastar nada em Los Angeles. Não, mas em Los Angeles, ó. Nós três temos que fazer uma tatuagem. Igual? Tatuagem? Não, não precisa ser igual. Não precisa ser igual. Mas a gente tem que fazer uma tatuagem lá. Eu quero terminar antes de viajar as minhas pra tirar as fotos de regata lá. E o Kevão vai custar mais caro, sabe por quê? Por quê? Porque o cara vai gastar uns 10 pacotinhos de LED pra poder raspar o lugar onde a tatua. Não, mas é só uma frase, só lhe entrar, amiga. É uma frase no seu braço aqui. É 10 pacotes de LED pra tirar aqui. 50 dólares de LED. Aqui, ó. 3 pacotes aqui, ó. Nossa, aí não. Não, mas eu não vou fazer aqui. Aqui vai ser 30 pacotes de LED. Vai fazer no peitoral. Não dá, vai sumir. Vai fazer no peitoral, mano. Vai sumir, meu caro. Tem que fazer aqui, ó. Que tem menos. Por quê? Tem que fazer na pau da mão só, porque é muito pelo. Vai sumir em dois meses só, minha tatu. No dia seguinte, cresce pelo de novo. Caralho. Eu saio como daqui, ô seus merda? Fica preso, amigão. Tchau. Trancou. Ele parou no meio de uma vaca gigante. Aí ninguém pode parar aqui, ninguém pode parar aqui, ó. Que aí foi desgraçado. A gente é VIP, a gente pode fazer isso. A gente é VIP na rua. E saiu andando. Esse é o carro mais VIP que tem o dele. Dois horas depois. Ai, que reunião foda. Aguardem um baita projeto aí. Além da família Figueiredo na estrada. Quer, vão? Foda. Ó, tô filmando com o joelho. Sensacional, meu chato. Olha aqui, olha o joelho. Olha, o cara já virou profissional. Gente, é daily vlog, vídeo todo dia. Se acham umas artes mães pra filmar. O pessoal vai achar que a câmera tá caindo aqui. Mas a gente não pode revelar ainda. Não pode revelar ainda. Não, mas o Cris daqui a dois dias ele revela. Ele é sempre assim. Ele, não, eu não posso revelar, mas dá dois dias. A família Figueiredo na estrada, vai fazer peça. Aí revela tudo. Nem assinou o contrato, tudo água abaixo já revelou tudo. Eu quero meia marguerita. Meia pepperoni. Mas sabe o que é? Que esse porra deixa o carro no sol queimando. Podia ter deixado... Porque o carro não tem ar-condicionado, meu amigo. Passa no Mac pra pegar um drive. Nossa, McDonald's do nada? De lanche? Mano, é que eu não comi. Tem um Mac aqui do lado, eu vi. Nuggets de 10. Nuggets de 10. A gente parece criança. E o que é o pai, né? Vai, pai, pai. Passa no Mac. Pai, pai, pai. Passa no Mac. Então, mas já foi uma vez esse mês. Só me esquivar agora. Ai. Nossa. Cortou o filho aqui. Fala aí, seus tranqueira. Fala, Vitão. 3, 2, 1 e... O que? Você já sabe o que vai acontecer, né? Cadê minha família amada? Papai. Quem foi? Tem um bebê que tá sentando sozinho. Tem o quê? Um bebê que tá sentando sozinho. Como sentando sozinho? Aqui. Eu tô aqui atrás dele só pra dar um apoio, né? Mas olha. Olha aqui. Olha, 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 olha. Ele não tá encostado em mim. Olha, 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 olha. Que isso, Gael? Olha. Que isso? Que isso, Gael? Mentira. Você viu isso hoje? Do nada? Ele já tava assim. Olha, 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 olha. Mentira, meu filho. Que isso, meu filho? Que avanço é esse? Que avanço é esse? Que que é isso? Todo durinho. Olha, apanhando com a mãozinha. Apanhando com a mãozinha. Parece um macaquinho. Mas bebê, não senta com essa idade. Não. Três meses? Não. Com quantos meses que senta? Com quatro, cinco, seis. Meu filho, que equilíbrio é esse? Oh, oh. Mas você tá muito avançado, até demais. Tu papai tá com medo? Que que é isso? Dente nascendo. Equilíbrio já pra ficar sentado. Ahn? Ai, caiu. Concentra, concentra. Postura. Isso. Um, dois, três e... Vou soltar. Ele tá sentando. Sozinho. Ai, comeu uma bisnaguinha agora. Três, dois, um. Vou comer. Ah, tá sentando graça, né? Ah, babá, babá. E agora sem a mamãe por perto? Parte dois do desafio. Parte dois do desafio. Um, dois, três... Senta aqui pra mamãe. Aqui, ó. Eu vou soltar. Eu vou soltar. Eu vou soltar. E o... Opa, caiu. Caiu. Um, dois, três e... Foi. Oi, mamãe. Ai, caiu. Vocês estão abusando de mim. E o que tá acontecendo que agora você senta sozinho? Eu sou um mocinho, papai. É o que? Eu sou um mocinho. É. E aí, como é que foi a reunião? Foi boa. Temos novidades? Novidadesíssimas. Meu amor. Quero saber tudo. Depois dessas viagens aí de entretenimento que a gente vai ter de férias, se prepare que vai ter muita viagem aí, hein? Muito trabalho? Muito trabalho. Essa é a hora. Muita coisa pra vocês aí em casa. Né, meu filho? Não pode sentar ainda. Não pode sentar ainda. Você tá sendo muito avançado. É. Você tá muito avançado, viu? Oi? Tá o quê? Tô com fome. Fome? Fome. Tá cagada de fome? Tô com fome. Eita, o que você quer comer? Olha, eu voltei tarde, hein? Fiquei três horas lá. Quase seis. Seis horas de lanche. Ou você quer bater prato? Vamos comer hambúrguer. Hambúrgueres? Hambúrgueres? Falou minha língua? Só lavar o rosto aqui que eu acabei de chegar. Gente, só o tempo de sair de casa já deu, tipo, 40 minutos, uma hora. Então já abriram todos os restaurantes. Aí a senhorita aqui já não quer mais hambúrguer. O que você quer? Não, eu quero comida italiana. Comida italiana. Ó, foi do hambúrguer pra comida italiana. Bora bater uma massinha, um macarrão feito no queijo. Olha que delícia. Tô salivando aqui já. Olha esse ângulo aqui, ó. Vai tudo papapá do macarrão. E qual o nível da fome? 80% de vocês. E eu tô de 0 a 10. Eu tô com... Oloz. Eu tô que nem eu ganho. Olha, caindo a baba aqui, ó. Pelos cantos. Acho que meu sonho é ter um programa de gastronomia na TV. Sabe que você vai viajando o mundo e provando comida do mundo inteiro? A gente podia fazer em família. Eu achei que fosse você fazendo comida. Não, fazendo comida e eu vou fazer omelete todo dia. E aí? Tudo bom? Boa noite. O que vai rolar o meu macarrão? Exatamente. Pincamos o banho aqui nela. Ele que está em temperatura ambiente e enraquece. Com a ajuda do isqueiro eu tenho as chamas contínuas. Se tiver alguma dúvida ou pergunta, pode ficar à vontade, tá ok? O molho bem quente ele vai ajudar a dissolver mais a pasta do queijo. Fazer aquela inveja básica depois dos amigos e familiares. Panelinha bem quente, ela vai manter o parmesão derretido no começo ao fim da refeição. Dá uma caprichada aqui. Fizendo todo o queijo que foi derretido. Dá uma caprichada no molho. Olha que maravilha, hein? Só pra gente ter a certeza que foi o queijo. Nossa! O top do azeite. Obrigado pela atenção. Eu vou só limpar e levo na mesa pra vocês. Valeu, mano. É nóis. Ah lá, pedi um filézinho também com mostardo em grãos. Pra acompanhar essa loucura. Muito quente. Absurdo, hein? Já dá um salve pro seu filho ali, ó. É filho ou filho? João Pedro. João Pedro acompanha. Acompanha. Demais, demais. É, João. Sua mãe tem contato com isso aqui todo dia. Isso aqui é um absurdo. Eu nesse restaurante ia dar preju. Eu ia ficar fazendo pra mim o macarrão escondido antes de abrir o restaurante. Bon appetit. E aí, meu filho, comeu bem? Tá satisfeito? Hã? Falaram que ele tá ficando a minha cara. Tá ficando a minha cara. O meu nariz, ó. Olha, meu nariz aqui, ó. Meu nariz aqui. Gente, eu vou ficando por aqui. Um ótimo fim de segunda pra todos vocês. Um ótimo começo de terça-feira. A gente se vê amanhã pra mais um dia aqui na minha vida. Deixem o like, se inscrevam no canal. Ativem o sininho, porque é vídeo novo. O que, senhorita? Todo santo dia. Todo santo dia tem vídeo aqui pra vocês. Eu sou o Christian Figueiredo. Esse aqui é o meu reality. E a gente se vê amanhã pra mais um dia aqui na minha vida. Falou, tchau e fui. Uau! É, tá conversando com a Tereza? Fala com a Tete. Vem, Tete. Um bom. Tete.